Música Foi no começo de tarde, em agosto de 1963, bem na frente da delegacia sindical do distrito de Ferreiros, em Itambé, Pernambuco. Eu acabava de discursar em mais um comício. Desde que chegara a Itambé e conseguira me integrar ao sindicato rural, as greves se multiplicaram. A exploração secular sofrida pelos trabalhadores rurais estava cada vez mais sendo questionada. A força adormecida dos camponeses finalmente explodia numa crescente onda de organização sindical que se espalhava pelo campo nordestino e brasileiro. Éramos parte desse processo e nós, os trotskistas, seríamos sua vanguarda. Naquele 8 de agosto de 1963, três engenhos estavam paralisados pela greve organizada pelos conselhos de camponeses. Em todos eles, a principal reivindicação era o pagamento do décimo terceiro salário atrasado desde dezembro de 1962. Foi quando o mensageiro chegou apressado e nervoso. Ele dizia, Eu vi da parte de José Borba, proprietário do Engenho Oriente, o mais reacionário latifundiário da região. Segundo o portador da embaixada, o velho Borba iria pagar o décimo na sede do Engenho na presença de um funcionário do Ministério do Trabalho. Aí eu desconfiei. Aquilo estava muito esquisito. O Oriente era o que mais explorava os seus trabalhadores de todos os engenhos. Seu Borba dizia, para quem quisesse ouvir, que o ano só tinha 12 meses e, dessa forma, não ia pagar de jeito nenhum o décimo terceiro. Desde minha prisão em julho, pela polícia de Arraes, que as ameaças dos latifundiários aumentaram. Eu estava sendo caçado. Dormia no meio dos canaviais ou nas casas de farinha, pois se os capangas dos latifundiários soubessem que eu estava numa casa de morador da região, lá mesmo eu seria assassinado. Ganhei o mundo, rompi com o PCB, conheci e abracei o trotskismo. Fundamos o Sindicato dos Gráficos de Mogi das Cruzes, onde fui metalúrgico da mineração geral do Brasil. Organizei piquetes nas portas das fábricas. Fui preso várias vezes. Criamos os conselhos de camponeses. Organizamos o movimento sindical na região. Vencemos todas as greves. Os patrões tremiam de medo e ódio de classe. Os seus capangas não mais se escondiam. Agiam abertamente durante o dia e furtivamente durante a noite. Tudo caminhava como sempre, até a prisão pela polícia de Arraes. Foi em fim de julho. Levado para a delegacia auxiliar em Recife, fui preso sem acusação formal, só para satisfazer os latifundiários. Acusado de infiltração pela polícia de Arraes, neguei a vil infâmia, só revelando minha filiação partidária depois de três dias de tortura psicológica. Não abandonaria minha tarefa, custasse o que custasse. Só a massa camponesa compacta e corajosa poderia fazer frente a toda a violência do latifúndio assassino. Era ela que estava ao meu redor. Era ela o ar que eu respirava. Com elas cheguei à primeira porteira do Engenho Oriente. À frente dela, encarei o primeiro capanga, encostado na porteira com um fuzil, encostado na ponta da bota enlameada. E eu disse, eu quero ver o patrão. E ele disse, só entra um, abriu os braços e disse, rapaz, eu quero é paz. Um som incomum naquela situação ecoou vinda da sede do Engenho Maldito. Trim! 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 A dor A dor Atravessando as costas e saindo pelo peito. O grito lancinante derradeiro. A fuzilaria bestial e covarde. O tropéu insano e desordenado da multidão apavorada. Quem eu sou neste último lampejo de consciência e vida? Eu sou Paulo Roberto Pinto. Mas podem me chamar de Jeremias. 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 Obrigado.